Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trago algumas comprinhas que eu fiz nas lojinhas internacionais Eu tenho poucos produtos para mostrar porque eu dei uma pausa porque eu estava sendo taxada E eu vou mostrar pra vocês quais produtos que eu fui taxada, qual eu não fui Então, vamos lá Eu vou começar mostrando esse cardigan que eu comprei no ebay E ele é assim, ó, ele é laranja Laranja assim, meio goiaba E ele veio com os botões muito feios Aí eu troquei os botões, porque não é esse botão que vem E ele é bem comprido, ó, ele vem com bolso E ele vem tipo um capu aqui em cima Ele é de manga comprida assim, ele é de linha E ele vem assim mais ou menos no meio da minha coxa Ele é bem legal pra usar com leg Ou com calça bem skinny Esse daqui eu paguei acho que 20 e um pouquinho de reais Era acho que uns 11 dólares Mas foi na época que o dólar ainda não estava tão em alta Então agora se você for comprar ele dá, você tem quase uns 40 reais E esse que eu não fui taxada, ele demorou uns 2 meses pra chegar E eu amei esse casaquinho e eu quero comprar mais Só que eu tô com medo de ser taxada Eu comprei também na loja dressin.com Eu não sei se é assim que se fala, se é dressing, sei lá Mas eu vou deixar escrito aqui pra você Eu comprei esse kit de pincéis O pincéis tem as cerdas maravilhosas São muito bons Ele vem assim, ó, no saquinho, todo direitinho Eu deixei no saquinho pra poder mostrar pra vocês E esses outros aqui eu já até usei Que são pincéis para olhos Eles custaram quase 3 dólares E teve o frete de 1 dólar e um pouquinho Eu sei que em reais, na época que eu comprei Que o dólar também estava baixo Saiu por 12 reais esse kit E eu achei super legal Porque um pincel só aqui no Brasil Custa, né, 12 reais E olha lá, do ruim Então eu achei super legal Eles são de boa qualidade Vou deixar o link de todas as lojas aqui embaixo E eu não fui taxada E eles demoraram 2 meses pra chegar Então demoraram super Mas valeu a pena Na loja Summer Dress Eu comprei essa bolsa linda Eu amo essa bolsa Ela não tem uma qualidade super, hiper, mega maravilhosa Ela tá durando até que bastante Mais do que eu pensei que ela fosse durar Ainda não tem nenhum quebradinho Nenhum descascadinho, nada E ela também demorou 2 meses pra chegar E ela custou pra mim 13 dólares Só que na época que eu comprei O dólar já estava alto Igual ele está hoje E ainda teve o frete de 6 e pouco Mais ou menos dólares E eu sei que ela saiu Mais ou menos por uns 40 e poucos reais 42 reais Mas eu achei que valhou super a pena Porque eu não ia achar uma bolsa dessa aqui no Brasil Por 42 reais Só que, pra minha surpresa Eu fui taxada nessa bolsa Então ela saiu Pra mim eu achei que ela saiu cara Porque ela saiu por Que ela foi taxada Em uns 20 e poucos reais Então saiu juntando uns 70 Quase 70 reais Então se eu fosse ali na CEA Eu ia comprar uma bolsa similar Por esse preço quase Então eu achei que ela saiu cara Porque eu fui taxada Mas eu gostei Porque eu não vejo ninguém aqui Com a mesma bolsa Agora passando pro AliExpress Eu comprei esse kit de pincéis Com 4 pincéis para rosto Eu comprei combinando com o de olhos A loja foi diferente Mas eu comprei combinando Fazer todos os kits iguais A gente tá muito sujinho Porque eu tô usando horrores Esse pincel aqui pra base Ele é maravilhoso Então esse pincel Saiu por 5 dólares Ele custou mais ou menos Na época em que eu comprei 16 reais e 81 centavos Por aí Que foi o que eu vi no site na época E ele demorou um mês pra chegar Chegou super rápido E foi mais barato que o de olho E é bem maior Eu achei super engraçado Mas tudo bem Mas eu amei esses pincéis E não fui taxado Foi mais legal Ainda no AliExpress Eu comprei essa bolsa Ela é uma bolsa saco Você puxa aqui Você puxa assim Ela vira uma bolsa saco E gente A qualidade dela Da alça É super tabajada Super A bolsa em si É até legalzinha Só que ela já tá soltando As argolas A alça Super de má qualidade Sabe O corinho dela é muito ruim É mais assim Pra usar de vez em quando Ela me custou 9 dólares Que saiu na época Por 34 reais Até aí tudo bem Só que eu fui taxada Em 20 e poucos reais também Ou 30 e poucos Eu não me lembro Então acabou saindo caro Porque a bolsa não é muito boa Eu comprei também no Ebay Por isso que eu deixei por último Não mostrei junto com a blusa Porque eu não tenho o link do vendedor Pra mostrar pra vocês Eu vou tentar achar Eu comprei Essa capinha Pra iPhone A prova d'água Ela é super legal Tem essa coisa aqui Pra pendurar no pescoço E essa capinha Que ela carrega o celular Só que essa capinha aqui Eu ainda não consegui usar Ela começa a carregar o celular E depois para Não sei se ela veio com defeito Olha E ela tem um casalzinho Atrás Todas as minhas capinhas De celular São do Ebay E eu não fui taxada Graças a Deus Então é isso gente Se vocês gostam de vídeos assim Não esqueçam de clicar em gostei E deixar comentários aqui embaixo Pra que eu possa fazer mais Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de curtir minhas redes sociais Se inscrever no canal E se você já é inscrito Continua acompanhando Está sempre presente aqui Pra me deixar feliz Mil beijos Até o próximo vídeo E vai vai E00 E aí E aí E aí O que é isso?